Amigas e amigos do A 1000 por Hora, sejam bem-vindos a esse conteúdo exclusivo apenas para o clube de membros do canal. E você que vai ver esse vídeo depois, inscreva-se no clube de membros, nos planos Spa-Francorchamps a R$ 4,99, Interlagos a R$ 6,99, Monza a R$ 7,99 ou Le Mans a R$ 39,99 para ter acesso exclusivo para ver primeiro vídeos como esse, que vocês vão ver por ocasião de uma data especial, que é o grande prêmio da Itália, que é uma das provas mais tradicionais do planeta, uma pista praticamente centenária, o templo sagrado do automobilismo europeu e mundial, o circuito italiano de Monza de tantas vitórias, de pilotos brasileiros, Siena, Piquet, Emerson, Fittipaldi, Rubens, Barrichello, grandes conquistas, grandes momentos da história do esporte e também de alguns momentos bem tristes, como esse do qual eu vou falar nesse vídeo. É que em 10 de setembro de 78, Rony Peterson sofria um dos acidentes mais brutais da Fórmula 1 até aquela data. Bent Ronald Peterson, piloto sueco, nascido em 1944, que teve Rene Wiesel como seu primeiro rival na Fórmula 3 sueca, com quem bateu rodas, com quem quebrou carros, com quem fez o diabo, na temporada de 69, até antes de chegar à Fórmula 1 pela equipe de Colin Crabb. Rony foi campeão europeu da Fórmula 2 em 71 e vice-campeão mundial de Fórmula 1 no primeiro ano completo, na temporada de 71, com o STP Mart, o famoso tábua de passar roupa. Comeu o pão que o diabo amassou em 72, mas Colin Chappan estava de olho vivo nele, até porque a Lotus em 72 era a equipe de um piloto de um carro só, Emerson Fittipaldi. E Rony Peterson foi se juntar ao rato para formar a equipe dos sonhos, a Lotus em 73. E, de fato, foi uma dupla que competiu contra si e que, com essa competição entre os dois, acabou entregando um título de bandeja para a Jack Stewart, o que motivou o Emerson Fittipaldi a sair da Lotus e ir para a McLaren em 74. Rony ficou, continuou com a Lotus em 72, mas a situação do sueco já não era tão boa em 75. O carro já não era competitivo e, no início de 76, no GP do Brasil, ele bateu com o Marandretti na estreia do modelo Lotus 77. E o Rony estava infeliz, o Rony estava contrafeito na equipe do Colin Chappan, arrumou uma briga e foi embora. E foi batendo o Max Mosley, que era o dono da Martin Engineering, para quem o Peterson tinha competido no primeiro ano, com um carro da equipe, não com um carro macho, não com a equipe oficial, mas com um carro macho depois no time STP, os duas temporadas. E o Rony surpreendeu ao dar a marcha, a sua terceira e última vitória como construtora do GP da Itália, em Monza. Quando ninguém já dava muita coisa pelo sueco voador, ele, com 32 anos, chegou a mais uma vitória e arrumou um contrato com a Tihel, que perderam no mesmo final de semana, onde o Rony venceu o GP da Itália, o George Schechter tinha assinado com a Wolfe, oficialmente, ele já estava apalavrado, mas assinou com a Wolfe em Monza, para correr pela equipe de Walter Wolfe, a partir de 77. E aí o Rony pegou o P34, o carro de seis rodas, e tem momentos belíssimos, como essa foto que vocês estão vendo, ele e o Depayere, um verdadeiro balé, na curva do sol, em Interlagos, São Paulo. Mas era um carro difícil o P34, era um carro que nem mesmo o talentoso, veloz, arrojado Rony Peterson conseguia fazer muita coisa com ele. Ele só fez um pódio com a P34 e o Zolder, de baixo de chuva. E foi um campeonato ruim, e logo depois que o campeonato acaba, o Rony bate humildemente na porta do Colley Chapman, em Norfolk, e pede emprego. E o Colley Chapman dá guarida ao Rony, desde que ele levasse grana. E o Rony foi piloto pagante, em 1978, para quem não sabe. Levou 300 mil dólares, de uma empresa chamada Polar Caravans, que estampava o seu logo com um gurso branco, nas laterais do capacete azul, com faixa amarela, que seria a inspiração do capacete de Michel Amoreto, a quem o Rony Peterson conheceu nos anos 1970. E o Peterson fez pole no GP do Brasil. E o Peterson venceu o GP da África do Sul. E o Peterson assustou o Marandretti. Assustou o Marandretti com a Lota 78 e com a Lota 79. O Incar, o Carruaza, que estreou em Zolder, na Bélgica, com uma performance estonteante do Ítalo americano. Mas havia uma hierarquia na equipe que determinava, por contrato, que Mário era o primeiro piloto e Rony tinha que se submeter às ordens do time. Quando não havia submissão, o Rony era fenomenal. Fenomenal! E mostrou isso vencendo na Áustria, em Zeltweg, numa corrida que começou com pista molhada e depois foi secando. Foi uma grande corrida do sueco voador. No GP da Holanda, que antecedia o GP da Itália, o Rony teve que se submeter às ordens do time. Ficou ali, grudado no cano de descarga do carro de Marandretti. Fez a dobradinha, mas Mário sabia que no primeiro deslize, Peterson poderia ter ganho. Como em muitas outras corridas naquele campeonato de 78. E chegou o fim de semana do grande prêmio da Itália, Monza, onde Mário Andretti poderia se sagrar campeão mundial. E para que isso acontecesse, Rony, que era o vice-líder do campeonato, teria que não marcar pontos e Mário chegar em qualquer posição que lhe desse um conforto e uma vantagem, pois era uma época em que a Fórmula 1 tinha duas metades de temporada e o pior resultado de cada metade de campeonato era descartar. E aconteceu o seguinte para Rony Peterson. Ele tinha a Lotus 79, igual a de Marandretti, mas sofreu um mega acidente durante os treinos. E foi obrigado a andar com a Lotus 78 para o grande prêmio da Itália. Se sujeitou a andar com o chassi que tinha iniciado o campeonato de 78. E que, diferente do 79, que explorava o conceito do win car por completo, o Lotus 78 tinha os tanques de gasolina montados nas duas caixas laterais do monoposto. E aí é dada a largada para a corrida, o grande prêmio da Itália, com a primeira fila sendo formada por Villeneuve e Mário Andretti, com Jabui por ali, Peterson na terceira fila. E o diretor de prova, Gianni Restelli, dá o sinal verde muito pouco tempo depois de os carros começarem a fazer o alinhamento. Isso precipita com que filas de quatro carros se espalhem na reta, antes que ela se tornasse um funil para a primeira chicane, que foi construída em 72, inclusive, para o grande prêmio da Itália. Nesse funil, aconteceu o seguinte. Muitos dizem que Ricardo Patrese espremeu James Hunt. Há quem diga que foi o contrário. E aí, o carro de James se precipita contra o de Rony, colide contra a Lotus e a Lotus é arremessada de encontro ao guardrail, bate e explode numa bomba de chamas e fumaça. Uma das rodas do carro de Rony se solta e pega o capacete de Vitória Brambilla. Hans Stuck também é ferido. Didier Pirroni bate. Nelson Piquet bate. Brett Lunger bate. Muitos pilotos acabam envolvidos na colisão. Emerson Fittipaldi sai da bola de fogo, só Deus sabe como. Patrick Depayé é igual. Rony Peterson é retirado do carro, ele usava um macacão amarelo. E por incrível que pareça, apesar da gravidade da batida, ele estava consciente e falava com os médicos. Inclusive, o panamémio Rafael Grajales, que era médico também de Emerson Fittipaldi. Sid Watkins, então iniciante, conta no seu livro Viver nos Limites, que a primeira preocupação dos médicos era tentar estabilizar as múltiplas fraturas que eles já tinham presenciado nas duas pernas de Rony Peterson. E rapidamente o piloto sueco foi levado para o hospital Niguarda, nas proximidades de Milão, que é uma cidade grande, próximo ao circuito do Parque de Monsa. Enquanto a corrida se desenvolvia, Andretti e Villeneuve queimavam a largada. Lauda ganhava. Andretti subia ao pódio, sem saber que tinha sido penalizado com um minuto por queima de largada. E se alto proclamava campeão mundial de 78, o Rony lutava pela vida numa mesa de operação. Os ortopedistas se debruçaram nas pernas de Rony Peterson e constataram 27 fraturas espalhadas pelos dois membros inferiores do sueco voador. Fraturas multifragmentárias de femur, de tornozelo, de calcanhar. Fraturas que determinaram a amputação quase que total das duas pernas de Rony Peterson. Mesmo assim, o sueco saiu vivo da mesa de operação. Mas o quadro clínico de Rony se agravou após a cirurgia. Fontes não muito confiáveis dizem que um fragmento de osso durante a sutura, para juntar a pele depois da amputação dos membros inferiores, que essa sutura teria ficado um fragmento de osso e que esse fragmento de osso teria entrado na corrente sanguínea e provocado uma embolia no corpo de Rony Peterson. Rapidamente essa embolia se alastrou, qualquer que tenha sido a origem, e as funções renais de Peterson entraram em colapso. Rony morreu na manhã do dia seguinte à sua operação, em 11 de setembro de 78, aos 34 anos de idade. A Fórmula 1 perdeu um dos gigantes que ela teve dos anos 1970, um piloto que encantava todos os que acompanhavam as provas de Fórmula 1 pelo estilo arrojado, por andar de lado, por ser rápido, por ser genial. E foi uma perda trágica para a categoria. Até hoje, o único vice-campeão póstumo, Sjoken Hint, é o único campeão mundial póstumo em título, e isso aconteceu há mais de 50 anos, o Rony, num Lotus, na mesma Monza, onde morreu o Hint, era vice-campeão póstumo da temporada de 78. E não é só isso. O Rony, além de morrer e deixar viúva e filha, ele tinha um contrato assinado com a McLaren para a temporada de 79. Ele estava outra vez infeliz. Ele ia mudar de ares. Ironia do destino, o seu substituto foi John Watson. John Watson que se casou com o Bárbaro Edwardson, a viúva de Rony, e que tinha pedido a John Watson que se retirasse das pistas, tempos depois, porque não suportava a ideia de ver outro marido morrer numa prova de Fórmula 1. E Bárbaro não aguentou quando viu que John Watson quebrou essa promessa. Largou a Fórmula 1, mas não largou o esporte. Foi correr na Insa, foi correr no outro esporte, escar a Champions League com a Jaguar, foi ser companheiro de equipe do Raul Boesel, e Bárbaro se matou na frente da filha. O funeral de Rony Patterson é uma imagem que nunca me saiu da mente. Todos os seus colegas segurando seu caixão na Orebro Natal ao lado do velho Bench, o pai de Rony Patterson. Lauda, John Schechter, John Watson, Emerson e um piloto completamente careca. Ah, não podia esquecer do James Hunt. que também estava no funeral. E um piloto totalmente careca. Gunnar Nilsson. Sueco como o Rony e que estava sendo fulminado por um câncer testicular e morreria pouco depois do enterro de Rony Patterson. A Fórmula 1, minhas amigas e meus amigos, ela é absolutamente cruel. Ela tem momentos maravilhosos, mas os anos 70 foram uma época em que os pilotos olhavam para a lista de inscritos e se perguntavam quantos vão sobreviver ao fim deste campeonato? Quantos viverão ao fim de 15 corridas, 14 corridas ou qualquer que fosse? porque era uma época de risco, era uma época de perigo. Apesar de já existir a Grand Prix Drivers Association e de todas as preocupações de Jack Stewart, que viveu isso, viveria a dor da morte de François Severre, viu Pierre Scurrage, Joe Seifert, Helmut Koehny, Mark Donohue, o acidente de Rolf Stommelin, Tony Braze morreu num acidente de helicóptero, mas teve Tom Braze, teve Roger Williamson em Zandvoel e em CTQ8 Bait Ronald Pettersson, que ficou para sempre na memória dos apaixonados por Fórmula 1. Que pena que o 10 de setembro, que para os brasileiros tem um significado tão marcante pelo título histórico de Emerson Fittipaldi, que também está no TBT dessa quinta-feira, também seja marcado pela perda trágica por essa tristeza que até hoje comove o acidente de Rony Pettersson, onde a imprensa crucificou o Ricardo Patrese e fez o piloto italiano ser completamente descartado para ser piloto da Ferrari, porque Patrese estava no radar de Maranello para ser piloto da casa italiana e desde Alberto Ascari, nenhum italiano, ganhou pela Ferrari no Campeonato Mundial de Fórmula 1. TBT a mil por hora volta na próxima semana. E vocês, não deixem de dar o seu like, compartilhar, curtir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.